Joga pra cima, velhão! Abre o porta-malho e bota ele pra tocar, hein? Carlos Soares, ô baianinho, meu pisadão! Essa coroa que eu vou me amarrar Tem carro importado, tem dinheiro pra gastar Chega especial, nem me incomoda Eu tô legal, eu tô bonito, eu tô na moda O meu amor tá aumentando a cada dia Já foi o tempo, minha barriga tá vazia E do PF não gosto dele lembrar Agora é minha mesa, sua lagosta e caminha Isso é que é amor, isso é que é paixão Se ela pede o carinho, eu não venho devagarinho Vou pagando a prestação Mas ela manda eu por tudo Vou por tudo no meu nome Me banca, me dá carinho, mas se eu fico sozinho Saudade me consome Isso é que é amor Isso é que é paixão Ela pede o carinho, eu não venho devagarinho Vou pagando a prestação Mas ela manda eu por tudo Vou por tudo no meu nome Me banca, me dá carinho, mas se eu fico sozinho A saudade me consome Tua saudade me consome Eu tô na moda, meu amor tá aumentando a cada dia Já foi o tempo, minha barriga tá vazia E do PF não gosto dele lembrar Agora é minha mesa, sua lagosta e caminha Isso é que é amor, isso é que é paixão Se ela manda eu por tudo Vou por tudo no meu nome Me banca, me dá carinho, mas se eu fico sozinho A saudade me consome Isso é que é amor Isso é que é paixão Se ela pede o carinho, eu não venho devagarinho Vou por tudo no meu nome Me banca, me dá carinho, mas se eu fico sozinho A saudade me consome O dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré O dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha papo homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha poucos homens, mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha poucos homens, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Só tinha um bom homem, mas tinha muita mulher Joga pra cima! Carlos Soares, o maianinho do pisadão Mas dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, me bota aí chapéu Tem louro e tem morena, dos olhos cois de mel Logo tô chamando pra correr o prado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada gritando da arquibancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubar o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubar o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Mas dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, me bota aí chapéu Tem louro e tem morena, dos olhos cois de mel Logo tô chamando pra correr o prado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada gritando da arquibancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubar o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubar o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Já virou moda, tá tudo liberado Já virou moda, tá tudo liberado No posto de gasolina, vou ligar meu paredão Mas tá chegando a malucada de pica-pia equipada Trazendo a mulherada direto do cabaré Tá chegando a malucada de pica-pia equipada Tá trazendo a mulherada direto do cabaré Para quem não me conhece agora eu vou me apresentar Meu nome é Carlos Soares Meu nome é Carlos Soares Vou chegando devagar Carlos Soares Ô baianinho do pisadão Já virou moda, tá tudo liberado Já virou moda, tá tudo liberado No posto de gasolina, vou ligar meu paredão Tá chegando a malucada de pica-pia equipada Trazendo a mulherada direto do cabaré Tá chegando a malucada de pica-pia equipada Tá trazendo a mulherada direto do cabaré Para quem não me conhece agora eu vou me apresentar Meu nome é Carlos Soares Vou chegando devagar Pra quem não me conhece agora eu vou me apresentar Meu nome é Carlos Soares Vou chegando devagar Eu vou chegando devagar pra animar esse povão Posto de gasolina vou ligar meu paredão Vou chegando devagar pra animar esse povão Posto de gasolina vou ligar meu paredão Yeah, yeah Eu vou ligar meu paredão Yeah, yeah Agora eu vou botar pressão Yeah, yeah Eu vou ligar meu paredão Yeah, yeah Agora eu vou botar pressão Yeah, yeah Eu vou ligar meu paredão Yeah, yeah, agora eu vou botar pressão Yeah, yeah, eu vou ligar meu paredão Yeah, yeah, agora eu vou botar pressão Carlos Soares, o baianinho do pisadão Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado Levante o copo aí quem tá sopeiro Tá na bala tem que beber, rasga dinheiro Levante o copo aí quem tá sopeiro Tá na bala tem que beber, rasga dinheiro A mulherada vem, a mulherada conta Dança de frente, dança de conta A mulherada vem, a mulherada conta Dança de frente Dança de conta Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado Joga pra cima Levanta o fogo, aí quem tá solteiro Tá na balança e vem bebê rasgar dinheiro A mulherada vem, a mulherada gosta Dança de frente, dança de gosta A mulherada vem, a mulherada gosta Dança de frente, dança de gosta Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado Liga pra cima, nega Liga o paredão, tocando ele, tocando ele Bebe, 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 bebe A noite toda aí o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite toda aí o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite toda aí o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite toda aí o paredão ligado Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Carmo Soares, baianinho do pisadão HKC Escore na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebendo dançando na frente do bar Escore na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebendo dançando na frente do bar É uma bagunça danada, é caindo e levantando a mulherada Rebola dançando na frente do bar É uma bagunça danada, é caindo e levantando a mulherada Rebola dançando na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando Vazinho Joga pra cima, legal Vou chamar meu parceiro aqui, ó Meu amigo Júlio Marques Pra fazer essa música comigo aqui, ó Chega aí, meu parceiro Encosta na parede pro meu sono derrubar Tá todo mundo bebendo dançando na frente do bar Encosta na parede pro meu sono derrubar Tá todo mundo bebendo dançando na frente do bar Tá uma bagunça danada, é só cair e levantando A mulherada rebolando dançando na frente do bar Tá uma bagunça danada, é só cair e levantando A mulherada rebolando dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho 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 Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Eita, deixa comigo o baianinho do pisadão, vamos que vamos! Oh, Freixona! Joga pra cima, alegão! É Carlos Soares Alves! Carlos Soares, oh, baianinho do pisadão! Música A luz apagou, luteão quedou, bebipocou dentro do salão A garra, garra é o tal de beija-beija, tô tomando minha cerveja, tô querendo paquera A luz apagou, luteão quedou, bebipocou dentro do salão A garra, garra é o tal de beija-beija, tô tomando minha cerveja, tô querendo paquera Eu tô dali, eu tô daqui, eu tô de cá Eu tô afim, tô querendo te beijar Ando no escuro pra ver se eu te vejo E te quero, eu te desejo e agora vou te amar Eu tô daqui, eu tô dali, eu tô de cá Eu tô afim, tô querendo te beijar Ando no escuro pra ver se eu te vejo Eu te quero, eu te desejo e agora vou te amar Joga pra cima, né? Ao vivo A luz apagou, o pião quebrou Frente e pouco, dentro do salão A garra, garra, é um tal de beija-beija Tô tomando minha cerveja, tô querendo paquera A luz apagou, o pião quebrou Frente e pouco, dentro do salão A garra, garra, é um tal de beija-beija Tô tomando minha cerveja, tô querendo paquera Eu tô dali, eu tô daqui, eu tô de cá Eu tô afim, tô querendo te beijar Ando no escuro pra ver se eu te beijo Eu te quero, eu te desejo e agora vou te amar Eu tô dali, eu tô daqui, eu tô de cá Eu tô afim, tô querendo te beijar Ando no escuro pra ver se eu te beijo Eu te quero, eu te desejo e agora vou te amar Joga pra cima, negão É o vivo, meu padrão É o baiano e o do pisadão Vem que pula, vem de mim, vem É nóis, é nóis, nóis tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, nóis tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo Vai lá pra cima! Oi, abre o porta, dá uma copa aí pra tocar Quem é, quem é, quem é? Carlos Soares O baianinho do pisadão É nóis, é nóis, nóis tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, nóis tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, 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 depois de nóis, é nóis de novo Nós acredita na força do criador Nós faz tudo com amor, não desiste, corre atrás Nós é parada dura, nós dá com gosto de gás Nós fica mais, não quebra, nós balança, mas não cai É nóis, é nóis, 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 é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo Nossa pegada é swingada de primeira E a nação porroseira confiou no coração Quando eu nasci pro coberto de oração Não é o seu olho grande que vai puxar meu pião É nóis, é nóis, 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 é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, 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 tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, 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 é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, 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 tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo Nós acredita na força do criador Nós faz tudo com amor, não desiste, corre atrás Nós é parada dura, nova com gostiga Nós fica mais, não quebra, nós balança mais, não gasta É nóis, é nóis, 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 depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, 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 tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, 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 depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, nóis, tá na boca do povo É nóis, é nóis, nóis, depois de nóis, é nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo Puxa! Olha pra cima, negão! Arras por dentro, o baileiro pisarão tá chegando, hein? Uh! Oi! Bora pra lança, negão! Abra o porta-malas que ele chegou, hein! Carlos Soares, o baianinho do pisadão Eu fui na feira pra fazer compra Comprei de tudo que tava faltando Comprei também os corpos da Bahia Sacola tava cheia e não cabia Comprei também os corpos da Bahia Sacola tava cheia e não cabia Tô procurando com alguém pra me ajudar Pra segurar meus corpos que eu acabei de comprar Tô procurando com alguém pra me ajudar Pra segurar meus corpos que eu acabei de comprar Quem é que pode segurar meus corpos? É corpo da Bahia que eu acabei de comprar Quem é que pode segurar meus corpos? É corpo da Bahia que eu acabei de comprar Poxa! Oi! Ao vivo! Eu fui na feira pra fazer compra Comprei de tudo que tava faltando Comprei também os corpos da Bahia A sacola tava cheia e não cabia Comprei também os corpos da Bahia A sacola tava cheia e não cabia Tô procurando com alguém pra me ajudar Pra segurar meus corpos que eu acabei de comprar Tô procurando com alguém pra me ajudar Pra segurar meus corpos que eu acabei de comprar Quem é que pode segurar meus corpos? Quem é que pode segurar meus corpos? Quem é que pode segurar meus corpos? É corpos da Bahia que eu acabei de comprar Quem é que pode segurar meus corpos? Você é isso! Quem é que pode segurar meus corpos? Quem é que pode segurar meus contos? É coco da Bahia que eu acabei de comprar Jogar pra cima, negão! Carlos Soares, o baianinho do pisadão Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Regulei o paredão, já testei o meu gravão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, dia de zoeira Fiquei toma gelada Já fechei com azulina, no fogo de gasolina Tá tudo combinado Eu só abro o porta-mala e toca o baianinho Aí ninguém fica parado Eu só abro o porta-mala e toca o baianinho Aí ninguém fica parado Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Abre o porta-mala e bota pra tocar ele Eu vou beber para tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Regulei o paredão, já testei o meu gravão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, dia de zoeira Fiquei toma gelada Já fechei com azulina, no fogo de gasolina Tá tudo combinado É só abrir o porta-mala e tocar o baianinho Aí ninguém fica parado É só abrir o porta-mala e tocar o baianinho Aí ninguém fica parado Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero ler saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero ler saber Eu vou beber, eu vou beber Abra o bosta, bala de calçóis, tá chegando papai Chegando no volume 5, ao vivo Olha a voz é de novo papai Obrigado meu Deus Carlos Soares, o baianinho do pisadão Ao vivo, essa é nossa hein Essa aqui vai pra você E quer cuidar da minha vida Os invejosos de plantão Passa o dia, passa a noite cuidando da minha vida Essa aqui vai pra você E quer cuidar da minha vida Os invejosos de plantão Passa o dia, passa a noite cuidando da minha vida Se eu compro um carro novo Eles querem comprar o meu Se o meu CD tá vendendo Eles tão de olho meu Se tem uma mulher bonita Eles querem furar meus olhos Os invejosos de plantão Os invejosos de plantão Até meu repertório Eles querem copiar Pode copiar, pode copiar Brunzão e seu Zé Maneto Não pode ser eu Pode copiar, pode copiar Humildade e talento Foi Deus que me deu Pode copiar, pode copiar Brunzão e seu Zé Maneto Não pode ser eu Pode copiar, pode copiar Humildade e talento Foi Deus que me deu Ao vivo Joga pra cima, negão Abra as porteiras Que o maiarim do pisadão Chegou 100% pisada no banco Essa aqui vai pra você Que quer cuidar da minha vida Os invejosos de plantão Passa o dia, passa a noite cuidando da minha vida Essa aqui vai pra você Que quer cuidar da minha vida Os invejosos de plantão Passa o dia, passa a noite cuidando da minha vida Se eu cumpro um carro novo Eles querem contar o meu Se o meu CD tá vendendo Eles tão de olho meu Se tem uma mulher bonita Eles querem curar meus olhos Os invejosos de plantão Até meu repertório Eles querem copiar Pode copiar, pode copiar Brunzão e seu Zé Maneto Não pode ser eu Pode copiar, pode copiar Humildade e talento Foi Deus quem me deu Pode copiar, pode copiar Rosão e seu Zé Maneto Não pode ser eu Pode copiar, pode copiar Humildade e talento Foi Deus quem me deu Abre as porteira que o baianino pisadão tá chegando 100% pisadão Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçom batendo a mesa O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi 100% pisadão, viva! O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçom batendo a mesa Caçom batendo a mesa O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Caio Soares, o baianinho do pisadão Cheguei chegando, chamei o garçom Garçom por favor, me traga um uísque Red Bull Cheguei chegando, chamei o garçom Garçom por favor, me traga um uísque Red Bull Me traga uma tequila, Red, Lembo e Xandó Bote tudo aqui na mesa que o patrãozinho chegou Me traga uma tequila, Red, Lembo e Xandó Bote tudo aqui na mesa que o patrãozinho chegou O patrãozinho chegou, não fique preocupado Sou dono do banco, sou o rei dos tentação Meu cartão é sem limite, a minha conta eu vou pagar Minha Ferrari é importada, gosto mesmo de luxar Meu cartão é sem limite, a minha conta eu vou pagar Minha Ferrari é importada, gosto mesmo de luxar Bebe tequila, toma banho de Xandó, joga dinheiro pra cima e quem gosta de luxar Bebe tequila, toma banho de Xandó, joga dinheiro pra cima e quem gosta de luxar Cheguei chegando, chamei o garçom Garçom por favor, me traga um uísque Red Bull Me traga uma tequila, Red, Lembo e Xandó Bote tudo aqui na mesa que o patrãozinho chegou O patrãozinho chegou, não fique preocupado Sou dono do banco, sou o rei dos tentação Meu cartão é sem limite, a minha conta eu vou pagar Minha Ferrari é importada, gosto mesmo de luxar Meu cartão é sem limite, a minha conta eu vou pagar Minha Ferrari é importada, gosto mesmo de luxar Bebe tequila, toma banho de Xandó, joga dinheiro pra cima e quem gosta de luxar Bebe tequila, toma banho de Xandó, joga dinheiro pra cima e quem gosta de luxar Bebe tequila, toma banho de Xandó, joga dinheiro pra cima e quem gosta de luxar Bebe tequila, toma banho de Xandó, joga dinheiro pra cima e quem gosta de luxar Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianim do pisadão Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianim do pisadão Levanta o porta-malo e bota o som pra dourar O baianim do pisadão tá chegando pra ficar Levanta o porta-mala e bota o som pra adorar O baianinho do pesadão tá chegando pra ficar Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianinho do pesadão Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianinho do pesadão Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianinho do pesadão Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianinho do pesadão Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianinho do pesadão Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianinho do pesadão O salão tá lotado, tá cheinho de mulher Tá todo mundo dançando, o salão dança quem não quer O salão tá lotado, tá cheinho de mulher Tá todo mundo dançando, o salão dança quem não quer Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianinho do pesadão Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianinho do pisadão Levanta o porta-mala e bota o som pra adorar O baianinho do pisadão tá chegando pra ficar Levanta o porta-mala e bota o som pra adorar O baianinho do pisadão tá chegando pra ficar Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianinho do pisadão Solta o batidão, solta o batidão Aqui quem tá tocando é o baianinho do pisadão Trabalhei o antero de janeiro a ganeiro Trabalhei o meu dinheiro e vesti na safada Lhe dei um banho de loja, mandei bota negarré A nega que era feia ficou o filé Mite silicone nela, deixei ela turbinada Anda de lupa nos olhos, a nega tá invocada Vejei ela gostosa no pagamento que me deu Botou um paz e chique depois desapareceu Eu tomei raiva da cara dessa cajua Eu quero que ela sofre, eu quero que ela morra Pra pagar de vez tudo que fez comigo Eu tomei raiva da cara dessa cajua Eu quero que ela sofre, eu quero que ela morra Pra pagar de vez tudo que fez comigo Trabalhei o antero de janeiro a janeiro Cheguei o meu dinheiro e vesti na safada Lhe dei um banho de loja, mandei bota negarré A nega que era feia ficou o filé Mite silicone nela, deixei ela turbinada Anda de lupa nos olhos, a nega tá invocada Vejei ela gostosa no pagamento que me deu Botou um paz e chique depois desapareceu Eu tomei raiva da cara dessa cajua Eu quero que ela sofre, eu quero que ela morra Pra pagar de vez tudo que fez comigo Eu tomei raiva da cara dessa cajua Eu quero que ela sofre, eu quero que ela morra Pra pagar de vez tudo que fez comigo Eu tomei raiva da cara dessa cajua Eu quero que ela sofre, eu quero que ela morra Pra pagar de vez tudo que fez comigo Eu tomei raiva da cara dessa cajua Eu tomei raiva da cara dessa cajua Eu tomei raiva da cara dessa cajua Eu quero que ela sofre, eu quero que ela morra Pra pagar de vez tudo que fez comigo Vou ter essa galera pra dançar, papai